Gente, que tal aquela viagem dos sonhos? Pra gente descansar, comer bem, se divertir, pagar barato e tudo isso, ó. Regada muito luxo e gente super atenciosa pra tudo que é lado. Tô falando de um cruzeiro marítimo aqui no Brasil. Mas também a gente pode fazer no Caribe, na Europa, na Ásia, no Canadá, no Pacífico ou até na Antártida. Só que esse aí, vocês já viram no meu vídeo do Shuaia, é bem caro. A ideia aqui hoje é chamar sua atenção pra essa modalidade de viagem que cresce a cada dia, o ano todo e no mundo todo. Os cruzeiros na costa brasileira esse ano vão sair de 20 de novembro a 13 de abril de 2020. São vários trajetos, desde os fluviais no Pantanal e os exclusivos na Amazônia, aos mega navios no litoral do Brasil. Os trajetos na costa brasileira sempre vão desde a cidade de Salvador até Buenos Aires, mas a maioria tá concentrada entre Santos e Rio de Janeiro. Daí são vários tipos de navio com roteiros diferentes que costumam variar de 3 a 16 dias. Então, ó, no episódio de hoje eu vou ajudar vocês um pouco a entender como fazer pra comprar um cruzeiro em meio a tanta opção. Como já dizia o poeta, navegar é preciso. E, ó, e mais do que isso, navegar ultimamente é possível. Então, bora comigo fazer um cruzeiro marítimo? Os navios que vêm pro Brasil pra fazer a temporada de cruzeiro são os mesmos que rodam em outras partes do mundo, em outros períodos, principalmente na Europa e no Caribe. Daí, gente, tem várias companhias marítimas, vários tamanhos de navio. Uns novinhos em folha, outros mais antigos. Mas o importante é saber o que a gente tá comprando, certo? É verdade. Então, como escolher um cruzeiro? Não sei. Seguinte, gente, na hora de selecionar o seu navio, além do preço, óbvio, tem 3 coisas que são super importantes que eu vou dizer pra vocês aqui hoje. Número 1, o público desse cruzeiro. Existem cruzeiros pros mais diversos públicos. Tem cruzeiro balada, pra quem gosta de música sertaneja, pra universitário, pra família, pra solteiro e por aí vai. Então, meu, escolher aquele que é o seu rolê certo, que tem a sua cara, vai fazer a sua viagem muito mais agradável. Número 2, o porto de origem. Gente, a maioria dos cruzeiros sai do Rio e de Santos. Se você não tiver em uma dessas duas cidades, é bom você ver o preço da passagem aérea até a cidade de onde você vai pegar o navio. Isso pode fazer uma super diferença no preço final da sua viagem. E número 3, a idade do navio. Fica atento pra idade do navio antes de você comprar o cruzeiro, porque quanto mais novo for o navio, melhor vai ser a sua experiência. É a mesma coisa que morar num prédio antigo ou num prédio moderno. É simples assim. Às vezes, a gente vê uma super promoção num cruzeiro que faz o mesmo roteiro de um outro, que custa o dobro do preço. Daí, quando você lê a ficha técnica de cada um deles, que tá sempre lá no site dos caras, você vai ver que a diferença é porque um foi lançado no ano passado e outro pode estar no mar já há 20 anos. Eu te garanto que isso muda tudo, tá? Uma dica rapidinha, esse ano que ele tá trazendo os navios mais novos pro Brasil é a MSC Cruzeiro. E daí, né? Como eu faço pra escolher a cabine? Comprar uma cabine no navio é o mesmo conceito de comprar um apartamento. É tipo um prédio de 14 andares, onde os andares mais baixos, sem vista, são os mais baratos. E conforme a gente vai subindo no prédio ou no deck do navio, as cabines vão crescendo de tamanho e o preço vai subindo também. Pra vocês terem uma ideia, as cabines variam de 11 metros até 60 metros. E são internas e externas. Eu particularmente não gosto das internas, aquelas que não tem vista nos andares lá mais baixo. Mas são as que lotam primeiro porque são as mais baratas. Se você puder, prefira as cabines com varanda, com vista pro mar. Elas custam em média 30% mais caro. Mas a experiência vai ser inesquecível. Nesse tipo de cabine, a gente toma café da manhã na varanda, vendo aquele marzão azul na nossa frente. Os caras entregam o café da manhã na cabine, sem custo extra, na hora marcada e com os itens que a gente pré-selecionou no cardápio que fica dentro da cabine. Oh my God! Daí, ó, moleza. É só preencher o formulário, colocar na maçaneta da porta da cabine até as 3 da manhã e esperar o café da manhã cedinho. Em geral, os preços dos cruzeiros variam bastante porque depende do navio, da duração da viagem, da data de saída e das atrações que ele tem a bordo. E a comida e bebidas podem ter variação de preço também? A maioria dos cruzeiros já inclui 5 refeições. Sendo que em uns, as bebidas alcoólicas fazem parte do pacote, em outros é cobrada por fora e a gente pode inclusive pagar quando compra a cabine e financiar tudo junto. Mas as bebidas alcoólicas raramente fazem parte dos pacotes. A única exceção é o Sovereign of the Seas da Pumontur ou Soberano, como foi batizado aqui no Brasil. Tem também cruzeiros que cobram pelas refeições em restaurantes privativos. Daí a gente tem que reservar e pagar a parte. O que eu acho super desnecessário, já que a ideia é comer nos bufês o tempo todo, já que a gente tem 5 refeições em bufês incluídas. Ah, e as despesas extras dentro do navio são sempre cobradas em dólar, com grana ou com cartão de crédito. Então, meu, não esquece de desbloquear seu cartão pra uso no exterior. Aí todo mundo pergunta assim, Nossa, o navio balança muito, será que eu vou enjoar? Meu, você não vai viajar em uma lancha, você vai viajar em um transatlântico. Ele vai balançar sim. Mas normalmente, gente, não é algo que incomoda tanto. Quanto maior o navio, menos ele balança. E as cabines do meio pra popa, que é aquela parte traseira do navio, o famoso popozão, balançam sempre menos, tá? Anota essa dica. Aliás, olha só, os caras falam que menos de 3% das pessoas sentem enjoo em navios. Mas se você for uma dessas pessoas, daí, meu, leva aquele remedinho pra enjoo que você usa sempre, que dá tudo certo. E as companhias de cruzeiro? Como são elas? Quais que eu seleciono? Primeira é MSC Cruzeiros. Aliás, os caras estão com uma promoção de segundo hóspede grátis, válida pra só algumas saídas, tá? Eles estão vindo esse ano com 4 cruzeiros. O Fantasia, que é aquele cruzeiro do Roberto Carlos, que sai lá do Rio dia 15 de fevereiro. O Poesia, o Grandão Civil. E este ano vem também o Sinfonia, com a novidade de embarque também em Itajaí, além de Santos. Pra você ter uma ideia, só esses 4 navios totalizam 117 mil cabines ao longo da temporada. Tudo isso... E tem uma infinidade de roteiros, desde os mini cruzeiros até os de semana inteira, ou os de travessia do Atlântico, que são quando eles vêm e voltam pra Europa. A segunda delas é a Costa Cruzeiros. A Costa Cruzeiros vem com o Costa Pacífica, que vai fazer 7 viagens, com 8 noites de duração cada uma, sempre rumo ao Prata, na Argentina. Saindo sempre lá do Rio de Janeiro. E a gente pode optar por ir de navio e voltar de avião, ou fazer o inverso. Ir de avião e pegar o navio de volta, desde Buenos Aires até o Rio de Janeiro. Aliás, olha só, no dia 1º de dezembro, eles estão com uma promoção de um cruzeiro de 4 noites, do Rio pra Buenos Aires, por menos de mil reais por pessoa em cabine interna. Olha isso. E vai sair de Santos o segundo navio deles, que é o Costa Fascinosa, que vai fazer vários mini cruzeiros. O destaque, gente, é pra um que sai 10 de dezembro, que sai de Santos pra Camboriú, e volta pra Santos, Rio Batuba, por menos de 2 mil reais por pessoa em cabine interna. E tudo isso, eles financiam em 10 vezes sem juros. Espero que quando vocês estiverem vendo esse vídeo, vocês ainda encontrem essas três promoções que eu tô falando, tanto da MSC quanto da Costa, porque esgota muito rápido. Terceira companhia é a Pullman Tour, com seu navio soberano. Que, aliás, é o único navio da temporada brasileira que funciona no sistema all inclusive. Esses caras vão usar pá de 30 de novembro a 4 de março de 2020. Ele é operado aqui no Brasil com exclusividade pela CVC e é um tremendo sucesso nos mini cruzeiros, porque tem tudo incluído. Daí fica muito mais fácil pra gente controlar o orçamento final da viagem. Daí você me pergunta, né? E a bordo, o que acontece? E eu te respondo. Apesar dos cruzeiros na costa brasileira estarem cada vez mais populares, muita gente que ainda não passou por essa experiência tem uma ideia errada do que é fazer um cruzeiro marítimo. Já ouvi gente falando, por exemplo, que acha que vai ficar preso num hotel flutuante e que vai ser entediante porque não gosta de cassino. Meu, engano seu. Você entendeu, velho? Hoje em dia, os cruzeiros oferecem cada vez mais opção de lazer e entretenimento. Pra vocês terem uma ideia, as pessoas ficam tão ocupadas com tanta atividade que se não quiserem nem precisam ver o mar ou desembarcar, sei lá, nas paradas quando eles param pra gente passear. Olha só, dentro da maioria deles tem no mínimo 5 restaurantes que são super variados, com comida incluída o tempo inteiro. Tem mais de 10 bares, tem balada, tanto pra adolescente quanto pra adulto, cinema, mega teatro, sempre com um montão de espetáculo tipo Digno da Broadway, academia de ginástica, pista de corrida, parede de escalada, spa, piscina de água salgada, piscina de água quente, aquapark com tobogãs, tirolesa, claro, cassino, festas noturnas temáticas. E conforme o navio vai ancorando pelo caminho, a gente vai desembarcando pra turistar, conhecer as cidades e chegar aí de um jeito diferente, porque você nunca chegou em nenhuma cidade, pelo mar. Gente, é realmente uma experiência incrível. E quando a gente põe na ponta do lápis, os cálculos de uma semana, em qualquer destino, onde a gente vai ter que desembolsar dinheiro pra tudo, contra o preço total de um cruzeiro, você vai ver que em muitos casos a gente gasta bem menos. Outra coisa importante, né? Seguro viagem. Gente, sempre que você for fazer um cruzeiro, é super importante também fazer um seguro viagem. Às vezes as pessoas esquecem disso. Isso é super importante porque se você tiver algum problema no navio, você vai conseguir ser atendido pela equipe médica do navio sem ter despesa extra pra pagar. E a documentação? Nos casos destes cruzeiros que navegam aqui no Brasil, na Argentina e no Uruguai, tudo que a gente precisa é do quê? Identidade original com validade de no máximo 10 anos. As regras são basicamente as mesmas pros aviões quando a gente voa aqui no Mercosul. Na hora de embarcar, a gente pode fazer um check-in tipo 3 dias antes da saída do navio, na maioria deles pela própria internet. Agora se prepara porque o embarque no porto é super demorado, apesar de toda a estrutura que eles têm. Imagina, né? Navio com mais de 4 mil pessoas de capacidade embarcando todo mundo junto. Agora uma dica minha, hein, pessoal? Como o embarque abre 4 horas antes da partida do navio e fecha 1 hora antes, o que eu faço? Eu sempre chego mais pro final do embarque. Porque daí tem muito menos gente, o embarque vai ser bem mais rápido. Até porque as cabines só são liberadas pra gente depois das 3 da tarde. Porque os navios, né, chegam cedinho com os outros cruzeiristas, e é o tempo que os caras têm pra limpar tudo, é que nem hotel. E a tripulação vai deixar as cabines nos conformes, e a gente, enquanto isso vai embarcando, eles só entregam pra gente às 3 da tarde. Os navios saem geralmente entre 5 e 6 da tarde. Então, olha só, é só ficar atento pra esses horários que vai dar tudo certo. Meu, tá tão na moda viajar de navio pelo mundo todo. Olha só esse número. Até 2026, os 7 mares vão receber mais 115 novos navios transatlânticos. Isso mesmo. Eles estão construindo 115 mega navios, e cada vez mais modernos, mais leves, mais eco inteligentes pra poluir menos os mares. E com isso, claro, os preços devem baixar bastante, porque vai aumentar a concorrência. Pessoal, eu poderia me estender aqui com vocês e ficar falando sobre outros cruzeiros, sobre outras experiências mundo afora, a diferença entre eles, nos lugares que eles navegam. Mas enfim, a ideia aqui hoje foi passar um conteúdo rápido e prático, com dica de como fazer o seu primeiro cruzeiro marítimo, mostrando pra você os principais macetes, já que você ainda nunca fez um cruzeiro, certo? E pra quem já fez, aprendeu um pouquinho mais. E é como sempre eu faço nos meus vídeos. Eu não gosto de vídeo muito longo, que fica muito demorado, e as pessoas cansam de assistir. Então eu tô colocando aqui pra vocês na descrição, os links pras páginas destes armadores, pra vocês verem tudo sobre cada navio, cada especificação, antes de fazer a sua compra. Então, meu povo, obrigado por assistir mais uma vez esse vídeo até o final. Se você é novo por aqui e gostou, se inscreve no meu canal, deixa seu like, toque esse sininho pra você receber as notificações das minhas postagens semanais. E não se esquece de me seguir também lá no Instagram. Bom cruzeiro pra vocês, abraço, hein? Fui!